Música Esse gatuno pessoal é da casa mágica Acapa, acapa O dente caiu A banguela gente Fica bem bonito com essa cor E o pó ainda estou fazendo de verde Babinha, babinha Babinha, babinha Babinha, babinha Mãe que babinha Oi pessoal, tudo bem? Oi, oi O tema de hoje é Perulito Perulito quente Essa é minha menininha Esse é o do cabinho E esse é o meu E essa nariz E esse é o peito Oi Agora Eu vou fazer um vídeo que está bem legal Três e já Muito obrigado Foi atrasado Oi gente, tudo bem? Oi Vamos desenhar Uma A gente queria desenhar um pirulito Mas vamos desenhar uma menina com um pirulito na mão Então vamos começar assim Vamos fazer o olhinho dela assim E o outro aqui Bem afastado O narizinho aqui no meio Assim E a boca dela Vamos fazer assim Para baixo e para cima Um lábio para cima e um lábio para baixo Tá? Tipo que ela tivesse de matou Isso Vamos fazer cílios Aqui uma sobrancelha bem no alto Tá? Tá Isso Agora vamos fazer assim O rosto dela bem largo Muito bem Aqui a gente vai fazer uma orelha Pequenininha Isso Agora aqui Vamos subir o cabelo dela O cabelo dela está amarrado Então vamos fazer mais uma volta para cima Aqui a gente faz uma franjinha Tá? E aqui a gente vai descer o rosto Vai parar aqui Porque aqui eu vou fazer o pirulito A gente vai fazer aqui Um círculo Bem grande Tá? Muito bem Vamos acabar de fazer o cabelinho dela aqui Vamos fazer um laço na cabeça Faz uma bola Aí faz um laço para um lado E um laço para o outro lado Bem grandão Tá? Isso Bem grandão Fecha aqui na orelha E lá do outro lado Vamos fechar para a outra orelha Que está aqui Isso Aqui em cima do laço Vamos fazer um rabo de cavalo Porque ela tem o cabelo comprido Mas está amarrado Então a gente vai subir e descer Bem Cabelo bem Bem grande Você fez grandão Com a Maristé Eu vou fazer aqui Mais um risco de cabelo E mais outro Tá bom? Agora vamos fazer o corpinho dela Tá? Vamos fazer um pescocinho aqui Bem pequeno Isso Vamos fazer a gola da camiseta E fechar aqui Tá? Vamos descer o braço Assim Descer o corpinho dela Vamos fazer o corpinho dela Vamos fazer outro braço Aqui Isso Ó Esse pirulito é bem grandão Né? Vamos descer o cabo do pirulito aqui Ó A gente vai parar aqui E aí ó Desce o outro Outra parte do pirulito aqui Ó Atrás do dedinho E fecha aqui Tá bom? Vamos fazer o braço aqui Ó Até a manga Muito bem Isso Ó Vou fechar aqui a cintura E vamos fazer uma saia Ó Vamos fazer uma saia assim Ó Tipo pétalas Tipo pétalas de flor Isso Muito bonitinha essa menina Ó Vamos descer a perninha dela Aqui assim Um do lado do outro E a gente faz um sapatinho aqui Mais uma perninha assim Ó E um sapatinho Aqui a gente faz uma outra mão Ó Vamos fazer o braço E a mãozinha assim ó Faz um dedinho Depois A outra mão Tá? O pirulito é aqueles de caracol Sabe gente? É Aqueles caracol Ó Então eu vou fazer um traço assim pra dentro Pode ser redondinho E aí ó Ó o que eu vou fazer Ó Eu vou fazer Um desenho de caracol aqui ó Assim Tá? Pronto Aí agora a gente pode fazer assim Um A gente pode pintar ele de duas cores diferentes né? É Então a gente faz uns tracinhos assim ó E depois a gente vai pintar Esses tracinhos é pra dividir Dividir Isso Ó A gente faz de duas cores diferentes Esse pirulito E eu tenho os cabelinhos assim Ah Tem uma franjinha aqui né? Vou fazer também E assim E assim Vamos pintar agora? Vamos colorir? Vamos! Legal Vamos lá Isso Tchau! 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 Pessoal, se você quiser fazer umas florzinhas atrás, pode fazer, ou no cabelo dela, pode fazer. Umas florzinhas assim, de enfeite, tá ficando bem legal. Pode fazer algumas florzinhas nela, pode fazer florzinhas no fundo. Você fez umas bolinhas na roupinha dela que eu vi, ficou legal. Pode fazer. Tchau. 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 Deixa aí nos comentários o que a gente deve fazer pro próximo vídeo Gente, caiu Eu banqueiro a gente Deixa o like e ativa o sininho de notificações A gente tem um pedaço de estados Desenho.bata Vai lá e segue a gente Tchau pessoal Tchau Olha pra câmera Tchau pessoal Não quero Tchau 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 Tchau